A franqueza Nunca teve cuidado De sua calma E a sua conversa Já andei demais E show de estrelas Afastando os trilhos devagar E me arrastou Distraído O meu tudo simular Até seu momento E meu corpo é um cavalo Inquieto e faz calar Que a voz vazia Corre agora Na velocidade A verdade ficou muda Grave na sua cara A novidade Que você quer ser E nem sabe Talvez No mundo inteiro Tem alguém que nem você Corre pra acabar Puxa Que seu jogo Atra depois Em cada razão Em cada sensação De não ter volta Toda festa No tempo Muitas razes Em cada luz Teimada Cada ponte Atravessa De não ter volta De não ter volta Travessa a vida que diverta o que nos quer Com a mão no mundo voou Rascando o tema onde era o final Nesse mundo abre a prisão, empobre a prisão pessoal Do som da rua, a voz dizia Dando continuidade